Vamos então, voltam vem! Opa! Duvido alguém fazer isso aí! Vem! Can't touch this! Can't touch this! Ooooo! E aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal Giner Gamer, canal de jogos nostálgicos que marcaram a minha infância. Se você vem gostando dos vídeos que eu venho postando, deixe o seu joinha, clique no gostei aí embaixo, que isso me motivará a continuar fazendo os vídeos. E vamos para o sexto vídeo da série Need for Speed Underground 1. É isso aí galera, e se você também está com vontade nostálgica de jogar este game, na descrição do vídeo tem o link para download do jogo completão, traduzido para o português do Brasil ainda, hein? Então não perca seu tempo, baixe o jogo e venha jogar junto comigo. Vamos lá então, ao sexto vídeo da série! Beleza? Então vamos lá galera, sem mais delongas, vamos logo no modo Underground e vamos passar o jogo logo, né? Vamos aqui no mapa de corrida, onde, para quem assistiu o vídeo anterior, o vídeo de número 5, sabe que eu estou aqui num campeonato de Dragster. Dragster ou Drag é a corrida que eu mais gosto em todos os Need for Speed. Então estamos aí num campeonato muito louco, muito da hora, está prometendo, né? Como vocês podem ver aqui, eu já venci 9 corridas, deu um total de 111, tá bom? Então vamos lá, vamos aqui entrar nesse campeonato de Drag, vamos ver. Como sempre, né, aqui no nível Giner, vamos selecionar o modo difícil, tá bom galera? Vamos ver o que vai se passar aí. O jogador com mais pontos, no final ganha o torneio. Tem o Civic, tem o Neon, eu Neon Verde e o outro carro é um... Pá, parece que são 3 pessoas? É um Meata. Vamos nos concentrar aqui, ó, lembrando que Dragster, o que manda é você trocar as marchas na hora certa. Tem um pouco de trânsito aqui, né, de tráfego. Ali está pegando meu vácuo, mas será que ele vai aguentar? Uma ladeira aqui, uma subida, né galera? É, não aguentou. Provavelmente já não está mais pegando meu vácuo, não, não está. Deixa eu olhar para frente aqui. É, beleza, ganhei a primeira corrida fácil. Tranquilo galera, pensei que seria mais difícil. Mas os meus adversários também deixaram a desejar, né? 38 segundos, beleza. Bom, pensei que ia ser até um pouco mais difícil. Mas, está tranquilo, né? Ganhei com aí... Bom, tudo bem. Beleza, ganhamos com facilidade aqui a primeira corrida. Vamos ver as estatísticas. Eu acertei 75% dos câmbios perfeitos. Vamos ver o resto. É, o resto da galera não foi muito bom não, hein? É raro mais que eu. Eu acertei 3 marchas perfeitas. O segundo colocado acertou apenas 2. O terceiro colocado 2. E o último colocado 3. Mas, por ser um MX-5, por ser um Mazda Miata, MX-5, não é um carro muito potente, né? Então, não vai andar muito, não vai ter um desempenho bom em Dragster, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Todos os carros têm mais ou menos a mesma potência, eu acho, né? Vamos lá. Nossa, péssimo, 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 péssimo. Vamos ver se eu consigo aqui recuperar nos câmbios perfeitos. Ó, tem um Civic ali na frente, distanciando. Vamos lá, ele vai ter que desviar. Não, ele vai reto. É, o Civic ali está dando bem, hein? Nossa, errei a marcha ainda. Vou pegar o... Não, sem vácuo, vai, sem vácuo. Sem vácuo, qualquer motor. Quem tiver mais motor, vence. Vamos sem vácuo, hein, galera? Vamos lá. Vai, vai, Neon, vai. Vai, vai. Boa, garoto! Valeu! Opa, vamos arrampar. Vamos finalizar com chave de ouro, vamos. Ih, não deu, não deu. Mas, beleza, ganhamos aí, ó. Boa! Legal, legal. Muito bom. Sem vácuo, eu ainda consegui ultrapassar o Civic, galera. Vocês viram que ele largou na minha frente, né? Ele tomou até uma boa distância. Olha só, eu e ele acertamos o mesmo tanto de marchas. Mas eu acho que, assim, ó. Como ele largou na minha frente, né? Ele distanciou. Eu acho que ele, digamos, que acertou a largada, a primeira e a segunda. Né? E eu já errei as primeiras, mas eu acertei as últimas marchas. Com isso, meu carro pegou mais velocidade e conseguiu ultrapassar. Maravilha! Foi legal, foi legal. Próxima corrida legal é que eu fui bem limpo, né? Resolvi não pegar o vácuo dele pra ficar mano a mano ali. Vamos lá. Eu acho que essa é a última corrida, hein? Parece que é uma descida. É uma descida. Vamos nos concentrar aqui. Larguei errado de novo. Boa! Ó, o Civic ali já tá pegando uma distância. Opa! Opa! O que que é isso? Nossa! A... Nossa! É fechado aqui. As ruas estão bloqueadas, interditadas. Bom, aí fica difícil, hein? Ô, louco! Meu, o que que é isso? Galera, o carro atravessou na minha frente. Olha só! Eu ainda fui em terceiro lugar, ou seja, o Mazda MX-5 aqui, ó. Ele bateu antes de mim ainda. Galera, o que que é isso? Que pista louca, galera! Será que eu ganhei? Nossa, empatou. Ó, pontuação total. Giner Gamer, que é a minha. 20 pontos. Pontuação do Civic, 20 pontos também. Empatamos, galera! E agora? Será que tem mais corrida? Ah, mas aqui no geral tem primeiro. Bom, galerinha, voltamos aqui no menu, né? E olha só, o campeonato ainda está aqui. Pois é. Eu, infelizmente, bati na última corrida e eu empatei com o segundo colocado. Eu fiquei num total de 20 pontos e o segundo colocado, que foi aquele Civic, ficou com 20 pontos também. E eu não venci por causa disso, eu empatei de pontos com ele, não pode. Tem que vencer, meu, você tem que ficar com mais pontos que o segundo colocado. Aí eu resolvi começar de novo. Eu resolvi não reiniciar a corrida, porque eu acho isso, digamos que na minha política de jogo, eu acho meio chato, né? Porque eu corri de apenas uma vez, perdeu, perdeu, né, galera? Vamos jogar sim, né? Então eu perdi, né? Perdi todos os pontos, então eu vou começar de novo aqui no campeonato. Bom, agora nós sabemos que a última corrida é pegadinha. Vocês viram, né, que os carros atravessam na sua frente. E além disso, a pista é meio interditada, né, galera? É uma coisa meio louca, mas vamos lá, né? Vamos de novo, já que são corridas rápidas, né? E olha só, são os mesmos adversários. Legal, beleza, então. Vamos lá. Ah, larguei errado. Aquele Civic aqui dá trabalho, hein? Dá trabalho. Mas já estou na frente já. E aí, bonitão? Beleza? Vou ganhar dessa vez, hein? É, você é espertão, né? Troca perfeita. Tchau, 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 tchau. E aí, galera? Esse Civic aí dá trabalho, hein? Ele se deu bem, hein? Na última corrida. Mas agora... Agora que eu já sei, né, como é aquela última corrida, vamos ficar mais espertinho, né? Vocês viram que... É pegadinha, né? Mas vamos lá. Bom, tranquilo. Vamos de novo. Corrida seguinte. Rapaz, eu estou meio até apreensivo aqui. Vamos correr aquela última corrida, viu? Se eu ficasse atrás do Civic, eu... Com certeza... Opa, troca perfeita. Vamos lá. Boa. Se eu ficasse atrás do Civic naquela corrida, eu não bateria, porque ele não bateu, certo? Ele não bateu. Ele passou pela esquerda, eu passei pela direita, e ele não bateu. Por que eu bati? Eu tentei ficar... Ultrapassando ele, né? E numa dessas, eu joguei pra direita, e coincidiu que justamente um carro atravessou naquele canto ali, né? E bateu em mim. Filha da mãe. Olha ele aqui, galera. Está no meu vácuo, filha da mãe. Vamos lá, então. Voltão, vem. Opa! Duvido alguém fazer isso, hein? Essa foi boa, hein? Olha que filha da mãe. Um milésimo ele ficou atrás de mim. Pena que não tem replay, mas foi da hora, hein? Ô, Civicão! O nome dele é Al. Ah, é ali. Al. Tranquilo. Vamos lá. Corrida seguinte. Essa é a corrida, hein, galera? Se eu tivesse ficando com a corrida, eu não teria batido naquele carro que atravessou na minha frente. E lógico que eu teria chegado em segundo colocado na corrida. E eu teria vencido o torneio, galera. Poxa vida! Ou seja, se eu chegar em segundo colocado nesta corrida, eu venço o torneio. Porque eu ficarei dois pontos na frente do que o Civic. Isso se ele chegar em primeiro colocado, né? Vamos lá. Vamos nos concentrar aqui. Ai, larguei amarrado. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Civicão. Eu e você. Dessa vez você não vai sair na frente, não. Dessa vez eu e você. E agora? E agora? Ah! Ah, não! Ah, não! Aí já é roubada. Tomara que ele tenha batido. Ah, não bateu. Fui em último lugar. Ah, galera. Poxa, galera. Eu vou ter que correr de novo aqui. Menos 50 a pontuação. Mas você perdeu a prova. Tenta. Vou de novo. Só essa corrida, vai. Porque eu não vou correr as outras duas. As outras duas eu sempre venço. Então eu vou correr só essa de novo. Vamos lá. Pô, galera. Mas agora vocês viram, né? Poxa, o cara... Poxa, deu jogo de corpo em mim, galera. Ô, louco. Nossa, larguei péssimo. Ah, beleza. Já que é pra jogar assim, vamos jogar sujo, então. Vamos jogar sujo, então. Vamos lá. Vamos sujar o negócio aqui agora. Vai, tchau. Tchau. Já fica pra trás, já. Pega meu vácuo aí, vai. E vem. Presta atenção no carro que atravessa a minha frente aqui, né? Olha lá, olha lá. Foi isso aí. Olha só, rapaz. Aqui. Meu, que que é isso? Outro. Galera. Não. Ilha da mãe, rapaz. Venci. Uou. Uh. Que aí? Olha, seis milésimos na frente deles. Seis milésimos. Filha da mãe. Galera, vocês viram a quantidade de veículos que atravessam na sua frente, galera. Pelo. Seu carro aparece no próximo número da Turbo e Hightech Performance. Mais uma revista. Saímos de uma revista. Pegamos mais seis mil. Opa. Finalmente liberamos melhoras de desempenho, hein? Chip, turbo, kits de freio e liberamos esta pista. Nossa, pegar prêmio. Tô cansado já. Galera, que que é isso? Aceitar. Você estabeleceu um recorde drag. Ó. Legal. Acabaria um recorde, então. Maravilha. Revistinha fajuta, hein? Mas vamos lá. Uh. Galera, finalmente, hein? Poxa vida. Agora já voltou o mapa. Mapa completo, né? Beleza. Mas vamos ver lá os equipes que eu ganhei, né? Desempenho. É um chip de potência, que é isso aqui, ó. EQ. Vamos ver. Aqui, ó. Não aumenta quase... Ah, esse aqui é o de série. É o original. Vamos ver o kit urbano. É só kit urbano. Nossa, vai aumentar muito a velocidade máxima e aceleração. Opa, o carro vai andar bem, hein? Vamos lá, então. Kit urbano. Minhas marcas aqui. Jackson, Venom, H... Vocês sabem que eu gosto da HKS, né? Mas como não tem HKS... Vamos lá. Deixa eu ver... Aen. Vamos lá, Aen. Beleza. Aceitar. Tranquilo. Próximo. Turbo. Agora o carro vai ficar turbinado. Ó, vai aumentar bastante a aceleração, hein, galera? Legal. HKS USA. HKS dos Estados Unidos. Essa mesmo. Não vou nem olhar as outras. Maravilha. Turbão na HKS. E o freio, né? Pra melhor... Ó... Da hora. Freio já com... Legal, o carro vai virar melhor já. Aen. Ah, com certeza dá brembo, né, galera? Brembo é brembo, né? Tem mais alguma coisa? Redução de peso, suspensão e nitro. Não abri ainda. Tranquilo. Bom, galera. Tamo aí, então. Pode ver que... Já abrimos mais desempenho aqui. Equipei o carro já. Né? Não tem mais nada pra fazer no carro. Eu também não desbloqueei mais nenhum outro carro, né? O último que eu desbloqueei foi o Lancer. Mas não compensa pegar o Lancer, né? Que o Neon é melhor. Então é isso aí. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. No próximo vídeo, nós vamos correr essas quatro corridas aqui. Ou duas, não sei. Depende do tamanho das corridas, né? Beleza? Então tá bom. Se você está gostando dos vídeos, se inscreve no canal. Deixe seu gostei. Deixe o joinha aí embaixo do vídeo. E até a próxima. Valeu!